Fala pessoal, André aqui, beleza? E continuando nossos testes, a 960 já tinha ido ao ar, né Jonathan? Já. No The Witcher, agora nós vamos fazer ela novamente, sim, fazer novamente porque nós vamos mostrar a diferença com o Rareworks ativo ou não. Vale lembrar que eu já tinha gravado testes de GTX 980, Titan X. No Nintendo Titan X já tava pronto também, né? As outras já, quase dá pra aproveitar. É, as outras AMD tá tudo pra aproveitar. E agora a gente vai regravar esses testes também pra mostrar essa diferença pra vocês. E eu também vou colocar um pouquinho no Ultra, só pra vocês de casa já que vocês pediram, tá? A bancada é a mesma que vocês já viram nos outros testes. Um Core i7-4790K com 16GB de memória HyperX 4x4, HyperX Fury, né? 1600MHz, SSD HyperX, fone de cooler master, tudo de maravilhosamente delicioso. E a nossa placa-mãe da Gigabyte, a Ultra Overpower, que eu nunca lembro o nome. Mas é o nome mais complicado que tem, né? Não sai da Gigabyte. É, 0.7X Game com Wi-Fi BK. Essa 0.7 aí, tá pessoal? Então, primeiramente, eu quero mostrar pra vocês que lembrem no outro teste, que se eu lembrar vai estar na descrição, mas foi um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal. Nós colocamos aqui as opções gráficas, tá? Pós-processamento está no Alta, tá? Conforme estava, gráficos no Médio, tá? No Médio, vale lembrar que quando a gente coloca no Médio, o Hairworks fica desativado, ok? Então, o desempenho que vocês tinham já visto no Médio, é o mesmo desempenho que vocês estão vendo nesse momento. Mas vocês lembram que quando a gente colocou no Alta, o que aconteceu? Ficou perigosamente perto dos 30 frames, ficou muito ruim. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente colocar aqui, opa, gráficos no Alta, ele liga o Hairworks no Geraldo, tá? Ele liga o Hairworks ali no Geraldo, tá? E fica ali, ó, 30 e poucos frames. Não vou ficar me estendendo muito, correndo muito, mostrando muita coisa, tá? É isso aqui, a quantidade de frames que vai ficar jogando, tá? É isso aqui. Só que aí o pessoal falou, não, desativa o Hairworks, desativa o Hairworks, você vai ver que vai ganhar muitos frames. Eu particularmente já xinguei uns dois, três, achei que não era verdade. 38 frames nesse momento, no Alta, com a GTX 960. Vamos desativar o Hairworks? 38 frames, vamos lá, opções, configurações de vídeo, gráficos, está no Alta, né? Hairworks, que está só no Geraldo, vamos desativar. 38 frames vai para 48. Cara, são 10 frames de ganho com uma GTX 960. É coisa para ter ideal, velho. Eu preferiria jogar no Alta, a 48 frames, do que jogar no Média, ou no Alta, a 30 frames, brigando, cair de 30 com o Hairworks, tá? Eu falei com o pessoal da NVIDIA, estava conversando com um dos meus amigos lá da NVIDIA, e eles falaram o seguinte, cara, Hairworks é para quem está com frames sobrando. E para estar com frames sobrando hoje no The Witcher 3, que é um dos jogos mais pesados do PC, vai ser complicado, cara. Eu, particularmente, nesse primeiro momento, vou indicar a todos vocês aí de casa a desativarem o Hairworks. A desativarem o Hairworks, tá? Desative, tu vai ganhar ali. Com a 960 nós ganhamos 10 frames, com a 970 foi 20 frames, cara. É muito frame, velho, é muito frame, passa uma sensação de fluidez muito maior. Com o Hairworks ativo, a gente não tinha essa sensação de fluidez ao girar a câmera, não tinha essa sensação de fluidez ao caminhar, e agora a gente tem, entendeu? Até agora eu vou colocar um pouquinho no Ultra, só para vocês terem uma noção, tá? Então, ó, 960, The Witcher, no alta, sem Hairworks. Filezão, delicinha para jogar. Configurações de vídeo, vamos lá em gráficos. Se a gente colocar no Ultra, notem que o Hairworks vai ligado em tudo. Aqui no meio fica, aqui é desligado, ligado no Gerald e ligado em tudo, né? Todos os animais com pelo e tudo vai estar ligado. Vamos botar no Ultra e vamos desativar o Hairworks, tá? Estamos falando de uma 960, cara, tá? Olha aqui, está perigosamente a 30 e pouquinhos frames, tá? Mas já serve para você de casa ter, ah, eu quero botar minha 960 e ver o que muda no Ultra, no médio, no máximo. Você vai conseguir fazer, então, só para comparações, tá, pessoal? Eu, particularmente, não vejo muita necessidade em se rodar o The Witcher 3 no Ultra. O que eu notei foi que teve um pouco mais de grama, a densidade das coisas que eram um pouco... A densidade das gramas ficaram um pouco melhores, tá? Obviamente, uma 960, cara, não é para jogar no Ultra. Coloquei apenas porque vocês de casa estavam pedindo. André, coloca um pouquinho no Ultra mesmo que não rode, tá? Não roda, cara. Não adianta você ficar batendo cabeça. Uma 960 é para jogar no alta, que já está muito bom, cara. Vamos voltar lá para a configuração aqui que eu julguei, que nós da TPR julgamos recomendada. Foi no alta, com o Airworks desativado. E isso com o pós-processamento no alta, cara. Então, tu vai ter anti-alising, tu vai ter um monte de coisas legais já ativas, tá? Olha aí que delícia, cara. Antes no alta estava perigando cair de 30, agora não, a gente está a 40 e poucos frames. Entendeu? Então, muito bom, muito recomendado. Uma 960 para rodar no alta, sem Airworks. Airworks vai perder aí, a gente perdeu 20 frames com a 970. Nós ganhamos 10 frames com a 960 e 20 frames com a 970. Façam os seus cálculos lá em casa. Agora nós vamos colocar a 980 e a Titan X e fazer essa comparação com o Airworks, sem Airworks, no alta, no Ultra. E mostrar para vocês aí de casa, tá, pessoal? Vai ter a série de 970? Vai ter a série de 970, Joanda? Não sei, estão perguntando, perguntaram para mim. Vai ter, né? A gente tem, né? A gente tem, vai ter a série de 970, então. E aquele GPU lá, 2, e às vezes aparece 100% é bug desse MSI, que você tem que tirar a bola. Ah, sim. Tá, cara. Não, a gente está com uma placa de vídeo. Vocês estão vendo que a gente está com uma placa de vídeo, entendeu? A gente está com uma placa de vídeo. Se você deixar quatro placas ativas, também dá esse tipo de bugzinho. Não, não, pode ficar tranquilo, cara. Não tem duas placas. Não tem outra bancada ligada. Não tem nada, tá, pessoal? É isso aqui é o desempenho que vocês vão levar para casa jogando The Witcher 3 com a GTX 960, que foi uma cortesia da Gigabyte. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. E muito obrigado por você que deixou diversos comentários nos enchendo o saco, porque se não fosse vocês falar isso, cara, a gente não teria visto e corrido atrás disso para fazer esses novos testes que deu agora. Vai dar um monte de trabalho de novo, mas a gente faz isso pela comunidade gamer para vocês de casa não serem enrolados em lugar nenhum. Muito obrigado, valeu e fui!